Boa noite já a todos e todas presentes. Gabriel, parabéns à mesa. O legal de ser os últimos, nos últimos, é porque não tem mais nada a dizer, nem a perguntar, porque tudo foi dito e é repetido. Não é, professor Vicente? Lembra? 2011? O senhor foi fazer o quê lá na Lagoa, na parte 2? O senhor lembra? O senhor pode dizer aqui para a gente? E era o que tinha a ver com a questão do Mercúrio. Engraçado, né? Com o Globo Ecologia, 2011, né? 2011, né? Engraçado, né? E o que foi dito aqui, daquele pivô ali em frente, na toca da raposa, começa na década de 80. E há águas emendadas em 68. E nada se faz. Aí eu me pergunto se as audiências públicas realmente valem para alguma coisa. Porque eu estive aqui um mês passado em outra audiência pública para tratar do mesmo assunto, né, Marcelo? E nada. Agora a gente volta ao passado. O chato é ouvir falas mitigadoras. Justificando, contemporizando o mal que é feito. O chato é se repetir. Eu estou desde 2009 participando de várias audiências públicas do mesmo assunto, da mesma temática. E só vê degradação, só diminuindo. A questão do plano de manejo da Izecai. Como é que está? A questão da zona de amortecimento da Izecai. Já não é mais um mosaico. Já é um deserto. E no plano de manejo dizia que, né, para cada propriedade ali, para qualquer empreendimento, tem que ter um estudo. A gente já está vendo ali que está totalmente tomado. Né? Aí volta a se falar de novo da toca da raposa. Para ter a hortoga, para poder ter aquele pivô. Bem ali naquela cabeceira. E ele fez realmente rasgos na terra para poder fazer exatamente secar para plantar. E ninguém fala nada. Quando eu falo ninguém fala nada, é quem deveria falar, quem deveria ir para cima, que é os órgãos públicos. Aquele que está para proteger e não protege. Mas vem com fala mitigadora. Estamos fazendo, fizemos, né? Aí depois vem a sociedade com o velho discursinho do ecocapitalismo de falar que vamos defender, proteger o planeta, né? Economizar água, só se for para a DASA e para a CAESI, na lâmina superior. Só se for para a CAESI e para a DASA. Né? Lucros deles. Porque para a questão da condição de vida, a gente está vendo aí, o córrego sobradinho, poluído, esgoto a céu aberto. Aqui teve o companheiro na outra audiência, já concluindo, na ironia, porque tem que ter mesmo, porque só dá nisso, não dá para ficar falando a mesma coisa. Do córrego meio pior, que ele sempre está aqui nas mesmas audiências falando a mesma coisa. Né, parceiro? Cansa, né? Cansa. O que cansa, né, parceiro? E às vezes a gente é tomado como chato. Eco chato. Muito obrigado.